Outro, não sei o que é, se é templo, se é uma coisa antiga, arqueológica, é, arqueológica, é, coisa arqueológica. Vou mostrar ali por dentro. Então esse é o Chowkhandi Stupa, o Monumento Arqueológico da Índia. Olha aqui, não dá pra entrar, é só, é só pra ver de fora esse Monumento Arqueológico. Vou mostrar aqui, vou tentar dar um zoom lá na... Isso. Deve ter um significado especial que eu vou pesquisar. Mas não sei o que que é. Como se chama esse nome? Chowkhandi Stupa. Chowkhandi Stupa. Chowkhandi Stupa. Então é esse o nome do Monumento. Chowkhandi Stupa. O que significa? Chowkhandi Stupa. 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 Chowkhandi Stupa.